Música Reaberta a sessão Pela ordem, senhor presidente Só um segundinho, deputado Douglas, por gentileza Convocação Senhoras deputados, senhores deputados Nos termos do artigo 100, inciso 1º do regimento interno Convoco, voto Vossas excelências para uma segunda sessão Extraordinária Realizar-se hoje, dez minutos após o termo Da primeira sessão extraordinária Com a finalidade de ser apreciada A seguinte ordem do dia Item 1 Só um minutinho, deputado Terminar a convocação Item 1 Projeto de lei Número 1198 2015 De autoria do deputado Gilmarci Santos Item 2 Projeto de lei 581 De 2016 De autoria do novo deputado Jorge Wilson Item 3 Projeto de lei 323 de 2019 De autoria do deputado Arturo Duval Item 4 Projeto de lei 413 de 2019 De autoria do novo deputado Coronel Nishikawa Item 5 Projeto de lei 952 de 2019 De autoria do novo deputado Érica Malunguinho Item 6 Projeto de lei 10 32.032 de 2019 De autoria do novo deputado Dr. Jorge do Carmo Item 7 Projeto de lei 38 de 2020 De autoria do novo deputado Frederico Dávila Item 8 Projeto de lei 361 de 2020 De autoria do novo deputado Caio França Pela ordem do deputado Douglas Garcia Desculpa senhor presidente Pode continuar Item 1 Votação adiada Do projeto de lei 687 de 2020 Em votação As emendas Pela ordem do senhor presidente Em votação As emendas 2 3 5 E 6 Pela ordem do senhor presidente Com parecer contrário Do congresso de comissões Pela ordem do deputado Douglas Para encaminhar em nome Da bancada do PTB Regimental tem vossa excelência O tempo de regimental Para encaminhar em nome Da bancada do PTB Senhor presidente Nobres deputados Subo a esta tribuna aqui Senhor presidente Para lamentar A situação que está acontecendo No estado de São Paulo Para falar também A respeito deste projeto de lei As emendas Que estão sendo votadas agora Com relação ao trabalho Mais uma vez Nós estamos criando Mais um conselho Mais uma vez Nós estamos criando Mais um método Para socorrer A população paulista Mas sabe por que Deputada professora Bebel Porque o governador João Dória Ele é o irresponsável Governador João Dória Ele quando tinha A competência De cuidar do povo Do estado de São Paulo Antes de quebrar o estado Com um rombo Bilionário Trazendo para essa casa PL 529 Que em uma união histórica Nesta assembleia legislativa Nós fizemos Essa obstrução Por concordar Que o governador Do estado de São Paulo Falta com responsabilidade Não tem nenhum tipo De competência técnica Para cuidar do estado De São Paulo Não possui currículo Para isso Cuida da coisa pública Para seus próprios interesses Tanto é que Todos os projetos Trazidos aqui Para a assembleia de São Paulo Que o governador João Dória Trouxe para esta casa É apenas para atender O seu grupo de amigos Apenas para atender O seu grupo de amigos Vendendo o estado de São Paulo Aos seus amigos E mais absolutamente nada Senhores Por que estou obstruindo Este projeto? Por que estou obstruindo A assembleia legislativa Do estado de São Paulo? Porque eu entendo Que a assembleia de São Paulo Deve e pode se debruçar A respeito do que nós Estamos vivendo hoje A população paulista Ela tem Sob os seus deputados Estaduais No poder legislativo A legitimidade Deputado Barba Para decidir Sobre as decisões Que lhe convém As decisões Que impactam diretamente Na vida Do cidadão paulista E o governador João Dória Ele acha que ele é um deus Ele acha que ele é um monarca Ele acha que ele é um tirano Ele acha que ele Simplesmente fala E acontece Mais absolutamente nada Seu presidente É um verdadeiro absurdo O que nós estamos vivendo hoje No estado de São Paulo O governador João Dória No mais verdadeiro absurdo Fez com que a população Do estado de São Paulo Voltasse A fase amarela Voltasse Regredisse A fase amarela Trazendo Ao povo A fome Trazendo O povo Essa dificuldade De conseguir trabalhar Trazendo ao povo Essa dificuldade De conseguir trazer sustento A sua própria casa Pela ordem Senhor presidente Eu não constato O quórum regimental Para o prosseguimento da ação Solicito uma verificação De presença Regimental Pedir vossa excelência Essa presidência Convida aqui As novas deputadas Adriana Borg E professora Bebel Poderia nos ajudar Aqui A verificação de presença Deputadas Obrigado Ajuda das novas parlamentares A mesa Muito obrigado 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 Primeira chamada Verificação de presença Excelentíssima 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 Nobre deputada Adalberto Freitas Nobre deputada Adriana Borgo Deputado Agente federal Danilo Balas Alex da Madureira Alexandre Pereira Altair Moraes Analice Fernandes André do Prado Aprijo Aprijo Artur Artur Duval Ataíde Teruel Presente deputado Artur Duval Ataíde Teruel Barros Munhoz Bruno Ganem Caio França Presente deputado Caio França Campos Machado Carla Morando Carlão Pinhatari Carlos César Carlos Gianazzi Castelo Branco Deputado Cauê Macris César Deputado César Deputado Conte Lopes Deputado Coronel Nishikawa Deputado Coronel Telhada Deputado Daniel José Deputado Daniel Soares Deputada Delegada Graciela Deputado Delegado Bruno Lima Deputado Delegado Olim Deputado Delegado Disseu Dalben Aliás Deputado Disseu Dalben Deputado Douglas Garcia Deputado Douglas Garcia Presente Deputado Doutor Jorge Lula do Carmo Deputada Doutora Damares Moura Deputado Ed Thomas Deputado Edmir Chedide Deputada Edna Macedo Deputado Emílio Lula de Souza Deputado Enio Lula Tato Deputada Érica Malunguinho Presente Deputada Érica Malunguinho Deputado Estevam Galvão Deputado Fernando Cury Deputado Frederico Dávila Deputado Gil Diniz Presente Presente Deputado Gil Diniz Deputado Gimalsi Santos Presente O Nobre Presidente Deputado Gimalsi Santos Deputado Enzi Oze Cuquie Acertei? Reni 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 Oze Cuquie Presente Deputado Reni Oze Cuquie Deputada Isa Pena Deputado Itamar Borges Deputada Doutora Janaína Pascoal Presente Deputada Doutora Janaína Pascoal Deputado Jorge Caruso Deputado José Wilson Xerife Do Consumidor Deputado José Américo Lula Presente Deputado José Américo Lula Deputada Alessi Brandão Deputado Léo Oliveira Deputada Letícia Aguiar Deputado Luiz Fernando Lula da Silva Deputado Major Meca Presente O Nobre Deputado Major Meca Deputada Márcia Lula Lia Deputado Márcio da Farmácia Presente Presente O Nobre Deputado Márcia da Márcio da Farmácia Deputado Márcio Nakashima Deputado Marcos Damásio Deputado Marcos Zerbini Deputada Maria Lúcia Amari Deputada Marina Elou Presente a Nobre Deputada Marina Elou Deputada Marta Costa Presente a Nobre Deputada Marta Costa Deputado Maurici Deputado Mauro Bragato Deputado Milton Leite Filho Deputada Mônica Mônica da Bancada Ativista Constata Corregimental E agradece As Nobres Deputadas Aqui Pelo Auxílio A Mesa E Devolve A Fala Ao Nobre Deputado Douglas Garcia Pelo Tempo Remanescente Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente Estou aqui A esta Tribuna Obstruindo O projeto Do Governador Do Estado De São Paulo Porque Eu entendo Que a Assembleia De São Paulo Tem o Poder De Decidir Sobre A Quarentena Nós Fomos Eleitos Para Isso O Supremo Tribunal Federal Disse Que É Competência Dos Estados Decidir A Respeito Disso E Assembleia De São Paulo Pertence Ao Estado De São Paulo O Governador Ele De Forma Ditatorial Autoritária Quer Fazer Com Que A População Fique Sem Trabalhar Sem Trazer O Sustento Para Sua Casa Quantas Cidades No Estado De São Paulo Quantos Prefeitos São Contra O Retorno Na Fase Amarela Começando Aqui Já Digo Pelo Própria Cidade De Mauá Comunicado Oficial Mauá Não Fechará O Comércio E Manterá Todo O Empenho No Combate Ao Novo Coronavírus Mauá Prefeitura De Mauá Nós Temos Também Senhor Presidente A Própria Prefeitura De Paulínia Dizendo Que O Governo Do Estado De São Paulo Divulgou Fake Sente A Alta No Número De Ocupação Hospitalar E Aumento De Novos Casos De Covid De Nove Em Nosso Município Prefeitura De Paulínia Mauá Prefeitura De Paulínia E Eu Trago Aqui Outras Centenas Vocês Não Vão Conseguir Ler Agora Mas No mínimo 101 Cidades No Estado De São Paulo No mínimo 101 Cidades Em que Nós Não Tivemos Nos Últimos 14 Dias Nenhuma Morte Confirmada Nenhuma Zero Morte Confirmada Por Covid 19 Coronavírus Então Senhores Deputados Nós Estamos Condenando A população Do Estado De São Paulo Condenando Essas Cidades Fazendo Com que Essas Pessoas Fiquem Sem Trabalhar Sem Trazer Sustento As Suas Casas E Sabe Muito Bem Que é Sem Trabalhar Sim Porque Como Viverão Aquelas Pessoas Que Dependem De Eventos Como Viverão Aquelas Pessoas Que Trabalham Hoje Nas Academias Com Atividades Que Buscam O Coletivo Que Precisa De Um Grupo Para Poder Trabalhar Como Viverá O Comércio Agora Em Plena Época De Festas Como Viverá As Pessoas Do Estado De São Paulo Para Conseguir Trazer Sustento As Suas Famílias O Governador Do Estado De São Paulo Não Pode Responder O O Único Que Tem Poder De Decidir A Respeito Do Estado De São Paulo Derrubando As Decisões Do Governador João Dória É Essa Assembleia Legislativa Vejam Senhores Eu Trouxe Aqui Uma Curva A Curva Dos Últimos Dias Quase Uma Linha É Uma Linha Das Mortes Dos Últimos 14 Dias Do Estado De São Paulo Isso Aqui Está Completamente Achatado E O Governador Do Estado De São Paulo Quer Retornar Na Fase Amarela Para Que Nós Temos Hoje Já Os Cuidados Distanciamento Social Alquim gel Máscara E Etc A População Não Pode Sofrer Graças A Esse Governador O Que Ele Está Fazendo É Um Absurdo Ele Está Fazendo Com Que A População Sofra Ele Está Fazendo Isso Apenas Para Mostrar Que Ele Nós Não Somos Médicos Nós Somos Deputados Esta Assembleia Legislativa Tem A Possibilidade Sim De Fazer Consultoria A Centenas E Centenas De Pessoas Que São Especialistas Na Área Da Saúde E Eu Tenho Muitos Médicos Começando Pelo Médicos Pela Liberdade Centenas De Doutores Médicos Que São Contra O Retorno A Fase Amarela Então Não É O Senhor Marcos Boulos Se Eu Não Me Engano É Esse Daí Que Está Orientando O Governador Do Estado Que Faz Parte Do Governo Do Estado Inclusive Parente Do Senhor Guilherme Boulos Tentando Fazer Com Que A População Do Estado De São Paulo Sofra Essas Consequências Não Senhores Não É Isso Essa Assembleia Legislativa Tem O Poder De Decidir Sobre A Quarentena No Estado De São Não É Pedir Muito Eu Só Estou Pedindo Apenas Isso Para Que O Governo Do Estado De São Paulo Respeite O Legislativo Paulista Respeite Cada Um Dos Senhores Que Chegou Aqui Através Do Voto E Mais Solicitei Para Que Fosse Trocado O Meu Projeto De Lei Sabemos Sim Que Nós Temos Aqui O Costume Na Casa De Ser Pautado Um Projeto Para Cada Deputado A Ser A Projeto De Lei Para Que Fosse Colocado Em Pauta O Decreto Legislativo Flexibilizando A Quarentena E Voltando Para A Fase Verde Foi Negado Simplesmente Negado Quer dizer Então 93 Deputados Podem Ter Os Projetos Apreciados E Aprovados Pela Assembleia De São Paulo Ainda Que Alguns Deles Vetados Pelo Governador Mas O Deputado Douglas Garcia Um Deputado Justo Isso Pergunta Os Senhores É Justo Isso Eu Não Estou Fazendo Isso Por Uma Questão De Puro Revanchismo Não É Por Uma Questão De Justiça É Por Uma Questão De Respeito Ao Legislativo Paulista Eu Vou Continuar Obstruindo Em Respeito Ao Legislativo Paulista Em Respeito A Deputados Estaduais Em Respeito A Senhores Os Senhores Têm Que Habitam No Nosso Estado Os Senhores Têm O Poder De Derrubar As Decisões Do Governador João Dória Os Senhores Têm O Poder Pelo Menos De Propor Isso Me Deem A Oportunidade De Ter O Meu Decreto Derrotado Pelo Plenário Pelo Menos Isso Já Que O Governador Costuma Dizer Que Ele Tem Uma Grande Base Uma Base Forte Tudo Bem Deem Minha Presidente Permita Que Eu Consiga Fazer Com Que O Decreto Seja Pautado Por Esta Casa Mas Não Parece-me Que Está Agindo Da Mesma Forma Que O Governador Do Estado De Forma Ditatorial E Não É Assim Que Funciona O Legislativo Paulista E Não É Assim Que Funciona Uma Casa Legislativa É Através Do Diálogo Puxei Para Conversar Puxei Para Dialogar Estou Tentando Dialogar De Todas As Formas Possíveis Estou Tentando Fazer O Meu Direito Fundamental Que É Ter Os Projetos Pautados Assim Como Cada Um Dos Senhores Também Tem Os Seus Ser Cumprido Mas Nem Isso Me Dão A Oportunidade Ou Seja Não Querem Que O Poder Legislativo Ter A Força Não Se Trata Apenas Do Deputado Douglas Garcia Se Trata De Cada Um Dos Deputados Que Está Aqui Querem Negar A Possibilidade Dos Deputados Estão Dizendo Que Os Deputados Não Tem Autoridade Não Tem Legitimidade Não Tem Poder Não Tem Força Não Tem Competência Técnica Não Tem Nada Estão Achando Que Os Senhores Deputados São Apenas Pessoas Que Trabalham No Cartório Para Ficar Carimbando Tudo Que Vem Do Palácio Dos Bandeirantes Eu Acredito Que Não E É Por Isso Que Eu Vou Obstruir Pelo Bem E Pelo Respeito Do Legislativo Paulista Até Que Seja Pautado O Meu Decreto Legislativo Que Flexibiliza A Quarentena E Volta Para Fase Verde Muito Obrigado Senhor Presidente Pelo Deputado Gil Uma Breve Comunicação Eu vou Botar em Votação A Seja Botando Votação A Comunicação Tudo Bem Presidente Em Votação Pelote Seja Presidente Questão De Ordem Na Verdade Questão De Ordem Seja Presidente Com Fundamento Do Artigo 260 E Seguintes Do Regimento Interno Desta Casa Eu Submeto A Vossa Excelência Questão De Ordem Vazada Nos Seguintes Termos Formulo A Presente Questão De Ordem Confito De Receber De Vossa Excelência Manifestação Sobre O Que Foi Publicado No Diário Oficial Na Data De Junho De 2020 Acerca Seu Presidente Da Aprovação De Projeto De Lei Suas Emendas E Posterior Publicação Na Data Supra O Deputado Wellington Moura Formulou A Seguinte Questão De Ordem Seu Presidente Então Era O Deputado Cauê Macris A Questão De Ordem Até Em Cima Que Vossa Excelência Acaba De Formar Eu Gostaria De Foi a Pergunta Do Deputado Wellington Moura Ele Foi Respondido O Processo De Votação Precisa Ser Concluído Para Poder Ser Encaminhado Para A Sanção Essas Foram As Palavras Do Presidente Cauê Macris Ocorre Que Na Data De Hoje Eu Formulei O Questionamento Correlato Caso As Emendas Não Fossem Votadas Mesmo Que O Projeto Tivesse Sido Aprovado E Se Ele Seria Publicado Desta Forma Ou Seja Fiz Exatamente A Mesma Pergunta E A Resposta Foi Que Sim Ele Seria Publicado Ou Seja Exatamente O Contrário Daquilo Que Ele Havia Respondido Seis Meses Atrás Para O Deputado Wellington Moura Então A Minha Questão De Ordem Seu Presidente É Em Seis Meses A Presidência Da Assembleia Legislativa Do Estado De São Paulo Mudou O Seu Entendimento Com Base Em Que Em Seis Meses A Presidência Da Assembleia Legislativa Do Estado De São Paulo Simplesmente Resolveu Dar Uma Resposta A Uma Pergunta Objetiva Uma Pergunta Idêntica Uma Relacionada A Outra Que É Diferente Seu Presidente Para Uma É Afirmativa Para Outra É Negativa Quero Entender Se Nós Hoje Votando Esse Projeto Se As Publicado Ou Ele Não Será Publicado Porque A Presidência Desta Casa Disse Em Junho Que O Projeto Ele Não Poderia Ser Publicado Sem As Emendas E Agora Diz Que Pode Ser Publicado Sem As Emendas Para O Bom Andamento Dos Trabalhos No Legislativo Paulista Para Que Os Deputados Consigam Entender O Processo Legislativo Melhor Porque É Complicado Até mesmo Para Os Deputados Imagina Para Aqueles Que Estamos Assistindo Nesse Momento Para População Comum Para Que Essa Casa Tenha Assim O Efetivo Trabalho Nos Projetos De Leis E Não Haja Dúvida Para Que Venha Luz Dos Deputados Estaduais Dessa Casa Questiona Vossa Excelência Este Entendimento Que Outrora Era Feito Pelo Deputado Cauê Macris Ele Mudou Não Mudou Continua O Mesmo Ou Ele Muda De Acordo Com A Conveniência Porque Nós Precisamos Saber Se Essas Emendas Não Sendo Aprovadas Hoje Esse Projeto Será Publicado Ou Não Será Publicado Essa É Minha Questão De Ordem Obrigado Nobre Deputado Douglas Garcia Eu Creio Que Nós Estamos Tendo Alguma Confusão De Entendimento Mas Essa Presidência Entende Que O Processo Não Sendo Aprovada Ou Rejeitada As Emendas O Projeto Não Está Concluído Então Não Poderá Ser Para A Sanção Ou Para Publicação Mas O Projeto Ser Concluído Então Nós Temos Que Concluir A Votação Para Poder Ser Publicado Não Havendo Conclusão Não Há Como Ser Publicado O Projeto Esse É O Entendimento Em Votação As Senhoras Deputadas Senhoras Deputadas Que Foram Contraram Contrário Permaneçam Se Encontrem Rejeitadas Para Pedir Uma Verificação De Votação É Regimentar O Pedido De Vossa Excelência Senhoras Deputadas Senhoras Deputadas Vamos Proceder A Verificação E Votação Pelo Sistema Eletrônico A Partir Desse Momento Estamos Fazendo O Sinal Intermitente Por Quatro Minutos Para Que As Senhoras Deputadas Senhoras Deputadas Que Não Se Encontrem Plenário Tome Conhecimento A Votação Que Se Realizará Pela Ordem Presidente Pela Deputada Janaína Para Colocar O PSL Em Obstrução Excelência O PSL Está Em Obstrução Pela Ordem Senhor Presidente Para Deputado Douglas Para Colocar O PTB Em Obstrução Pela Ordem Presidente Pela Ordem Deputado Paulo Fiorillo Com Anuência Do Meu Líder Propor O PT Em Obstrução Pela Ordem Presidente Pela Deputado Caio França Colocar O PSB Em Obstrução Pela Ordem Presidente Pela Ordem Deputado Marcos da Farmácia Colocar Podemos Em Obstrução Pela Ordem Presidente Deputado Ricardo Melão Para Colocar Partido Novo Em Obstrução O Partido Novo Está Em Obstrução Pela Ordem Deputada Mônica O PSOL Em Obstrução O PSOL Está Em Obstrução Pela Ordem Presidente Deputado Sebastião Santos Para 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 Colocar Republicanos Em Obstrução Republicanos Está Em Obstrução Pela Pela Presidente Pela Deputado Gil Diniz Presidente Para Me Colocar Em Obstrução Já Estou Sem Partido Deputado Gil Diniz Está Em Obstrução Pela Ordem Presidente Deputado Coronel Telhada O Progressista Em Obstrução Progressista Está Em Obstrução Só Senhor Presidente Uma Dúvida Esse Projeto É Qual Projeto Que Nós Estamos Votando Nós Estamos Votando As Emendas As Projeto 687 Do Governo Aquele dado Sessão Passada Muito obrigado Presidente Pela Ordem É Possível Uma Comunicação Durante Esse Processo Não Há Tempo Comunicação De Vossa Excelência Presidente Eu Gostaria De Fazer Um Apelo Aqui Ao Colega Deputado Douglas A quem Eu Respeito Muito É O Seguinte Eu Não Quero Fazer A Defesa Do Presidente E Nem De Nenhum Outro Colega Mas Eu Penso Que A Questão De Qual Projeto Que Seja Que Está Sendo Votado Até O Momento Ele Tem Que Seguir Uma Regra A Regra Criada Pelo Deputado Camarinha É O Seguinte Tem Que Ter Um Número X De Assinaturas Das Bancadas Para Que Ele Possa Tramitar Nas Comissões Assim Como Todos Os Outros Projetos Conseguiram Então Eu Quero Sugerir Ao Deputado Douglas Para Que Ele Possa Conseguir As Assinaturas Necessárias Do PDL Dele E Aí Sim Ele Tem Que Ter A Mesma Tramitação Dos Outros Demais O Que Eu Estou Percebendo É Que Não Há Assinaturas Necessárias No Projeto Dele Por Conta Disso Não Está Tramitando E Por Conta Disso Nós Estamos Travando Todos Ótimos Projetos Ou Pelo Menos Eu Falo Pelo Meu Aqui Que Projeto De Transparência Nas Vagas Dos Serviços De Saúde Da CROSS Todos Os Colegas Deputados Sabe Da Importância Desse Tema Para Que Esse Processo Seja Mais Transparente Para Que Usuário Do SUS Possa Saber Quando Ele Vai Ter A Cirurgia O Exame Então Peço Aqui Encarecidamente Para Que O Deputado Douglas Possa Reavaliar Essa Posição Dele E Que A Ajude Aberto Para Que Sras Deputados Srs Deputados Votem Sim Ou Não Registre Abstenção Dos Terminais Dispostos Em Suas Mesas Pela Artes Presidente Deputada Adriana Burgo Para Colocar O Prós Em Obstrução Deputada Marta Costa Colocar O PSD Obstrução Pela Orde Sr. Presidente Pela Deputada André Do Prado Colocar O PL Em Obstrução O PL Está Em Obstrução Neste momento A partir deste momento Estão abertos Os terminais Para que as senhoras Deputadas Srs. Deputados Que não Conseguiram Registrar O seu Voto No Sistema Eletrônico O façam Nos microfones De aparte Não havendo Quem queira Fazer Estamos abrindo Para que aquele Deputado Deputado Que queira Trocar O seu Voto Não Há Ver O que Queira Fazer Também Vamos Passar Proclamar O Resultado Participaram Dessa Votação Quatro Senhoras Deputadas E Senhores Deputados Dois Não Uma Abstenção E Ex-presidente Que não Vota Coro Insuficiente Para Deliberação Da Matéria Ficando Com Votação Adiada E não Havendo Mais Nessa Sessão Para Uma Comunicação Muito Obrigado Sr. Presidente Deputado Caio França Deputado Que eu tenho Muito Respeito Muito Me ensina A respeito Do Regimento Dessa Casa Como Todos Sabem Eu sou Deputado De Primeiro Mandato E Tenho Aprendido Muito Com os Deputados Aqui Que já Estão Nessa Casa Há muito Tempo Entretanto O que Acontece Deputado Caio França Não é A questão De assinaturas E de apoio Para o meu Projeto Ser pautado Acontece Que eu Não consigo Sequer Trocar De Projeto Não consigo Trocar De Projeto Muitos Deputados Aqui Através Da Coordenação Feita Pelo Deputado Vinícius Camarinha Conseguiram Trocar Os Seus Projetos Agora Porque eu Apareci Com um Decreto Legislativo Que Flexibiliza A Quarentena No Estado De São Paulo A Presidência Da Casa Se Recusa A Trocar O Projeto De jeito Nenhum Então É um Direito Meu Poder Trocar O Projeto Assim Como Dos Deputados Aqui Essa Falta De Respeito Não É Com Relação Apenas A Min É Com Relação A Própria Assembleia Legislativa Porque Não Querem Deixar O Deputado Trocar O Projeto Simplesmente Porque O Governo Do Estado Entende Que A Assembleia Não Pode Deliberar Sobre Esse Tema Então Não É Nem Questão De Conseguir As Assinaturas Porque Anterior A Este Só Para dizer Para Vossa Excelência Também Não Querendo Cortar Nós Estamos Mais Sem Sessão Nós Já Encerramos Objeto A Sessão Então Nós Estamos Encerrando Essa Sessão E Já Lembrando Que Daqui A Dez Nunes Teremos A Segunda Extraordinária Está Encerrada A Sessão